Música Ah, eu sou eu, eu sou desigado, velho, do Cabo Verde, do Cabo Verde, do Cabo Verde, da Ilha de Santiago, do Cabo Verde, do Cabo Verde Abreca, Balbena! Abreca, Balbena! Ai, soldado, ai, soldado, ai, soldado, ai, soldado, ai, soldado, ai, soldado Música Boa, Odina, beijinhos! Saudade, 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 eu sou da cidade Boa, Odina, beijinhos, Tia Dina, para a Suíça, obrigada, uau, a música é boa, olha, estamos aqui comendo comida brasileira, comida brasileira, uau. Eu sou da cidade, Amém. Amém. Olha, acabou no fim.